E aí vamos começar a entrevista coletiva, solta, quem quiser perguntar para os três, pergunta para os três, a gente espera as respostas e vamos passando para o próximo que quiser perguntar, tá bom? Vamos lá. Então os três aí, queria que vocês falassem o que representa para um jogador um contrato desse porte, um contrato de renovação de cinco anos e se em época de crise também é bem-vindo um aumentinho de salário, né, que deve ter pintado para todos vocês na renovação. Deixa eu ser o primeiro aqui. Vou falar em relação a mim, assim, nada é melhor que você ter seu trabalho sendo valorizado. Então, quando você tem um trabalho reconhecido e sendo valorizado, é a melhor coisa que você tem, é o que eu busco, é o que eu vinha buscando e quando você tem isso, é muito bom. E agora continuar trabalhando, da maneira que já vinha fazendo, com a garantia de mais cinco anos. Espero ganhar títulos aqui pelo Santos. Acho que o sentimento é unânime aqui, né, felicidade imensa de estar renovando o contrato, ter mais cinco anos aí dentro de um clube grande como o Santos, acho que para mim é, como eu disse, quando eu cheguei, era um sonho vestir essa camisa e continua sendo, né, espero ganhar muitos títulos, dar muitas alegrias aí à torcida Santista. Bom, eu acho que é o reconhecimento do trabalho sendo visto. A gente fica feliz por ter o privilégio, a oportunidade de permanecer no clube como o Santos, vestindo essa camisa, vivendo momentos maravilhosos aqui por esse clube. Continuar trabalhando firme e forte para que a gente possa conquistar muitas coisas importantes aqui pelo clube. Acho que está na hora, né, da gente conquistar títulos aí de expressões, para que a gente possa continuar melhorando, continuar evoluindo. Eu acho que é muito importante para a carreira de um atleta, para mim, principalmente, porque eu já estou há sete anos no clube e ter um contrato renovado por mais cinco anos representa muita alegria, muita felicidade. Espero contribuir dentro de campo, conquistar muitas coisas e dar muitas alegrias para o torcedor. Boa tarde, parabéns aos três pela renovação, também para os três. Falando deste momento atual de vocês, os três titulares da equipe, o quanto que isso ajuda para vocês com renovação, a diretoria, o próprio Levir Coupe elogiando vocês. E o que vocês esperam, a expectativa de vocês para essa temporada do Santos, que tem três competições aí nas três, vem aí buscando o título. Vai, Nath, pode ir? Bom, é importante para nós ser reconhecidos, né, por aquilo que a gente está fazendo dentro de campo. A gente fica feliz por isso, né? Quando vem uma renovação de contrato, quando vem o reconhecimento, dá mais tranquilidade, você se sente mais confiante, você se sente importante. Eu acho que é o trabalho sendo reconhecido. Eu acho que é só isso. Cabe a nós agora buscar evoluir, né, o Levir dá toda a confiança, dá toda a tranquilidade para nós, para que dentro de campo a gente possa fazer o melhor possível. A gente fica feliz, acho que é importante a gente permanecer focado, concentrado, ciente de tudo aquilo que a gente deve fazer nas competições que estamos disputando. É importante, é uma alegria muito grande. A gente espera dar continuidade e conquistar muito mais coisas pela frente. É isso aí, acho que o Guedes falou tudo, confiança, né? Isso nos dá uma confiança muito grande, dentro e fora de campo. A gente sabe da importância de a gente estar atuando. Eu mesmo não tive tanta oportunidade no começo. Graças a Deus busquei meu espaço. Estou lutando, estou sendo titular, mas a gente sabe que futebol é momento. Hoje você pode ser titular, amanhã não pode. Então a gente tem que ter os pés no chão, confiar no elenco. A gente sabe que temos um elenco muito forte, e vamos brigar por essas três competições. Como falou, nós temos um elenco muito forte. Então sabemos que a qualquer momento, quem entrar no nosso lugar vai corresponder também. Então é cada dia brigar pelo seu, cada dia buscar seu espaço, para continuar permanecendo jogando. Queria saber como é que vocês estão se sentindo agora um pouco mais ricos e deixando o clube um pouco mais pobre. Ele acabou de falar aqui sobre a crise. Ele acabou de falar isso, sobre a crise. Então não preciso dizer mais nada. Veríssimo para você. Teu nome foi especulado nas últimas semanas, como um possível jogador que poderia sair daqui. Enfim, mercado francês, teu nome citado no mercado francês, e agora vem a renovação. A renovação garante que você não sai do Santos nessa janela de transferências para a Europa? Cara, eu já, desde quando já começou a sair essas especulações, eu já vinha falando isso. Estou focado no Santos, estou focado no meu trabalho aqui. Temos competições importantes pela frente. É continuar mantendo esse foco, cabeça nisso, voltado a isso. Como sempre falo, tenho certeza que vamos buscar algo grande esse ano. E vamos em busca. Eu queria perguntar para o Guedes, como é que você vê a sequência no campeonato, agora com duas partidas em casa, atuaram bastante fora de casa, em seis, enfim, apenas uma derrota. Na parte de cima da tabela, como você vê essas duas sequências, a Vila Belmiro e no Pacaembu? Bom, eu acho que a gente tem jogado muito bem fora de casa. Primeiro eu tenho que falar isso. Acho que dentro de casa a gente tem oscilado um pouco, que é natural, que também faz parte. Mas eu acho que a gente está tendo a oportunidade agora de subir um pouco mais na tabela. São dois jogos difíceis, mas que a gente vai estar na nossa casa. A gente sabe da importância que é jogar na Vila Belmiro, a força que a gente tem aqui dentro, é procurar fazer a nossa parte, conseguir as duas vitórias de qualquer jeito, para que a gente possa subir e alcançar o Corinthians o mais rápido possível. A gente sabe que daqui a pouco o turno vira muito rápido e aí quando a gente pisca os olhos, já está nas finais das competições. Então é fazer a nossa parte, não só nessas duas sequências, mas em todos os outros jogos, para que a gente possa conquistar a maior pontuação possível no brasileiro. Eu queria perguntar para os três agora, pode continuar com você. Como é que você analisa o Santos hoje? Como é que você vê a fase do Santos, friamente, e a gente falando, como é que você vê, mesmo na parte de cima da tabela, você fala da oscilação em casa, mas como você vê o clube, como você vê o time hoje dentro do Campeonato Brasileiro? Bom, primeiro que é natural que a gente oscilasse um pouquinho por tudo aquilo que a gente passou, troca de treinador, mudança de comissão, enfim, uma série de coisas que, querendo ou não, acabam atrapalhando, mas eu vejo um time muito aguerrido, um time vitorioso, um time que está, sim, brigando, que está buscando o espaço ali na parte de cima, vejo um time que vai lutar, sim, até o final da competição, pelo título, um time muito forte, que vai dar trabalho para muita gente aí, um time jovem, porém muito aguerrido, com muita vontade de vencer, esse é o time do Santos. Acho que vejo um time muito forte, um time muito forte com uma cara nova, acho que, como o Guedes disse, a gente vinha oscilando muito, por conta das mudanças que a gente teve, mas a gente conseguiu se encontrar ali, todo mundo se uniu, e a gente viu que o nosso elenco é muito forte, que a gente poderia brigar pelas três competições, e é o que a gente vem fazendo. Jogo após jogo, a gente vem dando o nosso máximo, vem trabalhando bastante para conquistar as vitórias, e temos totais condições de brigar pelos três campeonatos. Um clube grande como o Santos tem que estar sempre brigando por títulos, e é isso que a gente vem fazendo. O nosso grupo que nós temos hoje tem totais condições de brigar, e vamos em busca disso. Até o final do ano, se Deus quiser, vamos traçar nossos objetivos, e vamos alcançá-los. Vou fazer uma pergunta até hipotética para vocês, aproveitando até a renovação de contrato. Neymar é formado aqui na base do Santos, e hoje saiu uma notícia que ele pode estar acertando com o PSG. Isso aqui é difícil falar, mas se vocês estivessem na pele dele, o que vocês fariam? É difícil responder uma pergunta como essa. Eu, se colocando no lugar dele, eu sou jogador do Barcelona, recebo proposta do PSG, sou considerado entre os cinco melhores do mundo, o que é que eu vou fazer? Eu acho que nesse momento é o coração da pessoa, é a vontade, o desejo de atuar, é o sonho dela de criança, acho que tudo isso envolve para tomar uma decisão. E aí, isso é muito pessoal, é muito da pessoa, aí vai o coração dele, o desejo dele, a família dele, tudo isso envolve, e espero que ele faça uma boa escolha e seja feliz. É, acho que não tem o que falar, você está na pele do Neymar nesse momento, é como o Guedes disse, é o coração, é o sonho, se for falar de salário, se for falar, não tem, você é jogador hoje do Barcelona, então, ele já está bem estabilizado, não tem o que fazer, assim, na parte financeira eu digo, mas, como disse, é o sonho dele, espero que ele faça uma boa escolha e seja feliz em busca de novos objetivos, às vezes pode ser que no Barcelona ele já tenha conquistado tudo o que almejou, e queira fazer uma outra história em outro clube, então, acho que o que vale nesse momento é o desejo dele. Eu fico com a palavra deles, não tem nem o que falar. Veríssimo, hoje você está aqui comemorando a renovação, mas se a gente voltar um ano só, no tempo, a gente viu uma situação bem diferente, você começou 2016 jogando, de repente você foi para o banco, não jogou mais, viu o Kleber ser contratado, que teoricamente indicaria que você perderia mais espaço, a temporada começou e você conseguiu se firmar, desbancou uma série de jogadores da posição, e hoje é anunciada a tua renovação. Eu queria que você falasse desse período, dessa volta por cima, e do patamar que agora você atingiu aqui no time. Sim, tive um momento ali um pouco infeliz, onde uma data de comemoração do clube acabou ocorrendo uma série de fatores que acabem sendo criticado, pela imprensa e pelos torcedores, mas acredito que todo jogador no meu lugar poderia ter ocorrido a mesma coisa. E o que eu fiz, foi manter focado, manter bastante centrado no que eu sei que eu posso alcançar, no que eu sei que eu poderia alcançar, e hoje eu venho colhendo esses frutos, venho colhendo esses frutos que eu pletei lá atrás. Iniciei o ano 2016 jogando, perdi um pouco o espaço, não deixei a peteca cair, acabou ocorrendo isso no meio do ano, virei o ano, nas férias eu procurei trabalhar, porque eu sabia que esse ano poderia acontecer algo de bom na minha carreira. Então eu mantive focado, treinei nas férias, voltei para cá na pré-temporada, onde eu me sentia muito bem, e fui buscando o meu espaço, e graças a Deus é onde eu consegui, e hoje estou aqui renovando o contrato, estou muito feliz. Você pode só dizer para a gente que fato foi esse que gerou crítica de torcida e imprensa, para a gente relembrar? Como eu falei, na data de comemoração do clube, onde teve a amistosa. Guedes, a pergunta é mais ou menos parecida, você viveu uma situação relativamente similar, se não estou enganado, acho que você nem foi inscrito para o Campeonato Paulista. Como é que foi esse processo? Você que bateu o pé no bom sentido, dizendo que você gostaria de permanecer no Santos, acreditando que esse cenário poderia mudar, e não fosse a tua expulsão no último jogo, você teria aí agora uma sequência, talvez um terceiro jogo seguido, o que pouca gente imaginava, enfim, são as reviravoltas do futebol, queria que você dissesse, foi você que fez questão de permanecer por aqui. Claro, foi eu, sempre disse isso, até porque não posso ir contra as minhas convicções, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, o futebol é assim, as coisas acontecem muito rápido, do dia para a noite, e as coisas mudam, e vai permanecer assim, sempre vai ser assim. Tinha o desejo de ficar, era o meu desejo, era aquilo que eu queria, eu não podia ir contra isso, pedir para ficar, pedir para permanecer, Dorival permitiu, sabia que uma hora a oportunidade ia chegar, chegou, aproveitei, as coisas mudaram, o futebol é assim, espero que agora, depois de seis meses de muita dificuldade, espero que possa ser agora, um segundo semestre, outros seis meses de muita alegria. Ok, mais alguém? Então, obrigado gente pela entrevista. Obrigado. 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 Obrigado.